Olá, boa noite, eu sou Roberto Camargo e já estamos de volta com o governo agora. Empresários se reuniram hoje em Aracaju, Sergipe, para discutir os próximos passos para o crescimento do país. O vice-presidente Hamilton Mourão participou do encontro. Há uma plateia formada por empresários sergipanos. O vice-presidente Hamilton Mourão apresentou as medidas que o governo tem tomado para que o país chegue ao equilíbrio fiscal. A reforma da Previdência, aprovada em primeiro turno no Senado Federal, foi um dos destaques. O primeiro passo foi a reforma da Previdência, que muita gente achava que ela não ia andar, né? Mas, felizmente, os nossos deputados primeiro e agora os nossos senadores estamos chegando a um final desse filme. O vice-presidente defendeu ainda a modernização do Estado, com o enxugamento da estrutura e a desvinculação dos gastos do orçamento para que o governo tenha margem para fazer investimentos. Mourão também disse ser necessário uma atuação mais forte para fazer aumentar a produtividade do país. Para isso, ele destacou a importância da reforma tributária, da concessão de obras de infraestrutura para a iniciativa privada e da desburocratização. Desburocratizar e desregulamentar. E aí veio a questão da lei da liberdade econômica. Passou. Aí ela abriu um novo caminho para determinados empreendimentos, facilitando a vida das pessoas. Estamos no Outubro Rosa, mês dedicado a falar sobre a importância da prevenção ao câncer de mama e do colo de útero. Aqui em Brasília, um seminário debater os direitos das mulheres vítimas da doença. A professora Rosilda transformou o medo de uma doença grave em luta. No ano passado, ela foi diagnosticada com câncer de mama e teve que retirar um dos seios. No processo de tratamento da doença, escreveu um livro para ajudar outras mulheres. Para que elas entendam que tem cura, que tem tratamento e que sim, a gente pode passar por essa fase. É uma fase realmente que passa e que dá tudo certo no final. O Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos realizou um seminário para debater quais são os direitos das mulheres vítimas dessa doença, quais ações podem ser tomadas por estados e municípios e quais são os novos tratamentos alternativos. O câncer de mama e de colo do útero representam mais de 37% dos novos casos da doença no Brasil. Tirando de pele, o câncer de mama é o mais frequente entre as mulheres das regiões sul, sudeste, centro-oeste e nordeste do país. Quando detectado nas fases iniciais, ele pode ser tratado de forma mais rápida e menos agressiva. Por isso, a importância do autoexame e da mamografia. O governo federal trabalha para que as mulheres tenham acesso aos exames e ao tratamento. Que a gente não fique com essa campanha linda, iluminando um prédio aqui, iluminando uma praça ali, todo mundo de camiseta rosa falando que essa realidade chegue lá, onde nunca a política pública chegou. É naquela tia, naquela avó, naquela mulher que a política pública não chegou, que nós estamos pensando nesse governo. E o governo agora termina aqui. Uma boa noite para você e um ótimo fim de semana. Até segunda. Legenda Adriana Zanotto